Música Quinta fase regional dos Jogos Abertos do Pará, o Joapa, começa nesta quinta-feira no município de Mojú. Mais de mil atletas estão inscritos na Regional Baixo Tocantins. Música O evento já teve a abertura oficial nesta quarta-feira, em grande estilo, organizado pela Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, no Ginásio Municipal Iverson Pereira dos Santos. Nós estamos aqui sediando pela segunda vez Jogos Abertos do Pará, sediamos em 2010, estamos sediando agora em 2022, sempre buscando a melhor estrutura, a melhor qualidade para atender todos que vêm participar dos Jogos. Tivemos alguns problemas hoje no ginásio, que foi recuperado para os Jogos, mas amanhã vamos corrigir esses problemas. Mas temos certeza que os outros ginásios estão em perfeita condição de participar, são mais três ginásios que vão receber os Jogos desse ano, a Escola Dona Zila, a Escola Otto e a Escola Sebastião Barbosa, que vão receber esses Jogos aqui, além dos outros espaços que nós temos o pessoal treinado, a esquadra coberta da Escola Antônio de Vera Gordo, da Escola Lauro Sodré e da Escola Tia Érico, para atender a população. Então, é um trabalho que foi feito para a gente poder ter condições de receber os Jogos Abertos do Pará. E agradecer a toda a alegação que vem de todos os municípios e que esses Jogos sejam jogos de integração, de paz e que vençam os melhores para o esporte, os melhores para o Baixo do Atlântico, para serem os melhores do Pará. Houve investimento, sim, muito grande por parte da nossa prefeita Dilma Lima, hoje estou representando com muito orgulho essa nossa prefeita, essa mulher guerreira mesmo, foi investimento em todas as quadras que existem no município do Mujur, todas receberam investimento, com a infraestrutura. Com relação à segurança, graças a Deus, segurança em todos os locais, podem vir para cá, podem assistir até domingo as competições, que vai ser uma competição linda. É como o Irã colocou, agora o deputado colocou, vamos integrar a região do Baixo do Atlântico através do esporte. Estou muito feliz de estar participando do Joapa, aqui na cidade de Mujur, sediando esses Jogos aqui na cidade. Estou me sentindo muito honrado de estar representando o município e praticar o esporte que eu mais amo, que é o vôleibol. É uma satisfação participar desses Jogos, mais um ano estamos aqui juntos para representar a Barca Arena e mostrar a força do esporte, principalmente do handebol, que ainda é um esporte um pouco discriminado. E por isso nós viemos com toda a força para fazer um belíssimo Jogos Abertos aqui em Mujur. Parabenizar a todos os municípios que vão participar, a todas as delegações. Parabenizar a nossa prefeita pela forma como ela conduziu toda essa estrutura para que os jogos acontecessem. E sabemos que se o prefeito não der importância para o esporte, não tiver compromisso, e Dona Nilma veio, deu robustez ao esporte mojuense, isso é muito importante. O Moju, eu costumo dizer que o Moju está respirando esporte. Nunca Moju respirou tanto esporte, nunca Moju recebeu tanto incentivo na área esportiva, na área educacional esportiva. Nós temos ex-alunos de Moju como o Igor, que é lutador, que vai lutar agora dia 21. Nós temos uma jogadora lá da comunidade da Ribeira, que hoje é atleta do Vasco. Nós temos o nosso time de handebol, o Infanto Juvenil, do município de Moju, que é campeão brasileiro. E vários atletas foram contratados por clubes do Pará, clubes paulistas, que inclusive revelam atletas para o Brasil, para o mundo todo. Então o município de Moju hoje está respirando esporte. Não é à toa que é a segunda vez que o município de Moju recebe o Joapa. A primeira vez foi na gestão do nosso amigo deputado Irã Lima. E agora a segunda vez na gestão da prefeita Nilma Lima. Foram três meses praticamente de reuniões com a CEL, junto com a nossa equipe de trabalho. E conseguimos organizar essa ideia de receber esse município aqui no Moju. Tivemos várias reuniões, tanto externa com a CEL, quanto interna com a nossa equipe de trabalho da prefeita Nilma Lima. Daí a gente fez o nosso plano de ação. Dentro do plano de ação, nós vimos onde eram os pontos mais fracos, logo nós, que nós tínhamos que fazer. E a gente começou a fazer o dever de casa. Claro, a nossa equipe é uma equipe, apesar de ser secretaria disposta a fazer turismo, mas esses grandes eventos, nós temos o apoio de todos os secretários, de toda a secretaria, de todo o governo da prefeita. Então, foi prazeroso trabalhar com a nossa equipe mais uma vez, com um evento grandioso, como vocês estão vendo. E está tendo esse resultado aqui, né? Os jogos direcionados aos atletas dos municípios do interior são distribuídos nas modalidades de futsal, voleibol, basquetebol, futebol de areia, handball e tênis de mesa. As cidades de Abaitetuba, Acará, Baião, Barca Arena, Breu Branco, Cametá, Goianésia do Pará, Igarapé-Miri, Bimoeiro do Ajuru, Moju, Tailândia e Tucuruí estão presentes na regional. As disputas das modalidades de basquetebol, futsal, futebol de areia, handball, voleibol e tênis de mesa irão ter início na quinta-feira, dia 19. Confira os melhores momentos da mega abertura do evento. E aí 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 E aí